Gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no Santuário Nacional, olha o privilégio de estar aqui pra bater um super papo hoje com uma dupla que vai encantar o nosso domingo no Acordes da Esperança. Só pra falar um pouquinho deles, eles foram os precursores do sertanejo universitário, se conheceram na universidade e além de formar a dupla, eles também formam um casal que tem uma história linda e com frutos, que é o Pedro. Eu tô falando da Maria Cecília e Rodolfo. Prazer, que bom estar com vocês aqui hoje. Prazer todo nosso, que honra, obrigada pelo convite. Privilégio, né, de estar aqui hoje? Imagina, prazer. Prazer é todo meu. Eu falei um pouquinho pra Maria que a hora que eu cheguei, faz uns 3 anos, né, com certeza faz, mas um pouquinho mais de 3, que eu entrevistei, tive o prazer de entrevistá-los na TV Aparecida pra um especial que vocês foram fazer e a Maria tava gravidinha do Pedro. E já são 3 anos. Menina, 3 anos já, que coisa. E engraçado que eu não lembrava que a gente veio com ele já nascido aqui depois. Eu só lembrava dessa imagem grávida aqui. E eu falei, preciso registrar o Pedro aqui hoje, porque ele tá com a gente lá no camarim. Mas já é a terceira vez dele aqui. A primeira foi na barriga e depois a segunda ele já veio, já tinha um aninho e pouco, 2. Foi isso, foi. E agora com 3 aninhos. É um presente, né, a gente, nesse momento que o mundo vive, trazer nosso filho aqui. E é muito, muito emocionante. Gostoso isso. Vocês completam agora em julho 13 anos de carreira. Tô certa? Tá certa. Completamos. Passa muito rápido, né, como o Pedro, que já tem 3 anos. E eu vi que vocês também têm uma música que vocês contam um pouco da história de vocês, tanto de amor quanto de vida. E vocês começam a falar que vocês, desde o início, acreditaram muito em tudo isso. Mas, a gente sabe, a gente tem que acreditar no sonho da gente. Mas nem sempre a gente tem muita gente que vai com a gente pra esse sonho. Olhando tudo que vocês já viveram, como é que é pensar isso? Como é que é crer com tanta fé assim? Eu acho que o primeiro de tudo é a gente acreditar no sonho, não é o outro, né? Não é um sonho de criança. Nós não tínhamos o sonho de cantar profissionalmente, ficar famoso, viver de música. Não é um sonho de criança. Mas a Maria despertou esse sonho um pouco mais cedo do que eu. Ela teve uma banda, não deu certo. Aí ela começou a cantar ali com 17, 18 anos. E eu me atentei pra cantar profissionalmente, só quando eu conheci ela com 22 anos na faculdade. Só que não basta só a gente acreditar, a gente querer, a gente cantar música boa, né? A gente ter um trabalho. Nós somos escolhidos. Acho que nós somos escolhidos por Deus, por Nossa Senhora, que a gente tá aqui, né? Na casa dela, na casa dele. E nós somos escolhidos. Tem tanto cantor maravilhoso no Brasil, no mundo, né? Com talento. A gente conhece inúmeros cantores, amigos, né? Que tão ali naquele degrau tentando subir. Só que Deus escolhe, Deus pega a gente e fala, vem cá, você merece isso. Acho que é merecimento. Você merece isso, você merece aquilo. E nós somos escolhidos. E a gente vai cantando e levando a nossa mensagem de amor, né? Eu acho que a nossa missão é falar do amor. A gente fala de amor há 13 anos. Graças a Deus, né? A gente não tem dúvida disso. Tava te falando em off antes, né? Que eu acho que estar aqui hoje, no momento que o mundo vive, é uma resposta, né? É uma resposta de Deus pra gente não desistir dos sonhos. E é família que sustenta a gente, né? A gente, como o Rodolfo disse, quando a gente começou, a gente não tinha nenhum... Nenhum... Como eu vou dizer? Não era concreto. Ai, quero ser famoso. Deus nos colocou aqui. E mais do que isso, eu acho que a família é muito mais importante que isso. A gente construiu uma família através da carreira, através dos fãs. Porque eles fizeram a nossa vida acontecer, né? Tudo se tornar real. Então, a gente é muito grato. E Nossa Senhora tá aqui pra honrar a gente, né? Tem a ordem. Deus, Nossa Senhora, os fãs, depois a gente. É, com certeza. Depois o trabalho. Essa é a ordem. E vocês fizeram muito sucesso, né? Com a música que no refrão ela tem... Tô te esperando, vem bater na minha porta. E o ano passado, vocês abriram a porta da casa de vocês pra gravar um álbum especial pra contar um pouco dessa história. Como é que foi isso? É, chamou o álbum de Portas Abertas. É, não só da casa, mas a gente queria abrir as portas pra tudo que a vida tem de bom pra nos dar, sabe? São vários sentidos. E mostrar exatamente essa música, ficou namorou e casou, mostrar a nossa família, nosso filho. Foi a primeira vez que o Pedro apareceu, que a gente gravou alguma coisa com ele. Então a gente queria mostrar que é dali que a gente tira força, que é da nossa família, né? Que é, nos sustenta, que dá o suporte pra gente continuar. No começo só a gente acreditava E o povo falando isso não vai dar em nada E olha onde a gente chegou Ficou, namorou e casou E pra nossa alegria, ai, ai Já tem um menino fazendo bagunça em casa Como tem sido pra vocês viver essa época da pandemia, que teve que cancelar os shows, né? E deu essa parada em casa, que por uma forma provavelmente deve ter sido muito boa, né? Mas teve que parar, todo mundo teve que parar. Como é que vocês viveram isso? Olha, é um fato inédito, né? A gente tá como todo brasileiro em casa Às vezes a gente precisa sair também Quando a gente precisa sair a gente toma os cuidados necessários Mas eu acho que assim, ficar em casa não é um problema, né? Claro que o nosso meio é um meio de entretenimento Que vive de aglomeração Então, na minha cabeça, eu acho que esse ano vai ser complicado ainda Voltarem os shows, os eventos Fomos os primeiros a parar Provavelmente seremos os últimos a voltar a trabalhar, né? Eu acho que quando esse vírus não estiver mais aqui rondando a gente Nós teremos dois problemas Que é, primeiro, a falta de dinheiro de todas as pessoas Pra irem aos eventos Por conta, né? De vários meios de trabalho Todos os campos de trabalho pararam em certo momento Então, a falta de dinheiro e o medo das pessoas se aglomerarem A gente entende isso, né? Então, a gente reza pra que o vírus vá embora o mais rápido possível E que todo mundo faça a sua parte, né? Se precavendo, se prevenindo E a gente tá aí, como todo brasileiro Firme aqui e rezando Esperando tudo passar Rezando pra que tudo passe o mais rápido possível Bem, já deixei a dica Como é estar no santuário, né? Numa época em que a gente quer tanto um colinho de mãe, assim Que esse lugar é tão abençoado Pra fazer uma tarefa que vai encher tantos corações de esperança Que missão, né? Acho que a palavra é essa Muitas pessoas queriam estar aqui nesse momento Pedindo o colo da nossa mãezinha E a gente tá aqui por vocês Vocês podem ter certeza que a gente tá pedindo de todo o coração Pra que tudo isso passe logo É nosso desejo também que todo mundo volte Volte não Que todo mundo tenha a sua vida de novo Mas que a gente não volte ao normal Porque o nosso normal tava errado, né? Eu acho que alguma mensagem tem por trás de tudo isso E eu acho que é pra gente melhorar Pra gente enxergar o outro Que é uma pessoa igual a você Tem as mesmas necessidades que você Então, nesse momento Reze por todos Porque todos nós estamos aqui Passando por isso Por essa necessidade, né? Acho que a gente necessitava enxergar o outro Enxergar tantos problemas que o mundo vive E a gente tava ali deixando passar Até que horas, né? Mas a gente tá aqui, ó Sendo instrumentos de Deus Pra orar por vocês E pra levar um pouquinho também De mensagem e de carinho Que essa casa aqui leva pra todos os brasileiros O que a gente pode esperar de Maria Cecília Rodolfo No Acordes da Esperança? Olha, é um desafio pra gente, sabe? A gente vai cantar músicas Que não estamos acostumados a cantar Que a gente sempre ouviu Mas não estamos acostumados a cantar Voz e piano também Sua voz e piano é a primeira vez Que a gente vai fazer isso A gente confessa que eu tô nervoso Tô nervoso Tava falando com o nosso músico Daniel aqui Mas e como que a gente vai fazer aquela parte lá E essa, sabe? A gente não vai cantar só sertanejo Independente do estilo musical Então é um desafio Mas é um desafio que a gente vai cumprir Com o maior amor do mundo Com o maior amor do mundo E espero que todos que estão em casa Gostem, né? Do Acordes da Esperança E que essa nossa mensagem Dê esperança pra todo mundo que tá assistindo Obrigada 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 Obrigada